O bom sabor das conservas portuguesas vem da escolha do melhor peixe. Das mãos calejadas dos homens que há gerações andam no mar e das mãos delicadas das mulheres que as preparam com uma sabedoria ancestral. São os nossos sabores, tão naturais e saudáveis. É a nossa tradição. Temos que conservar. Só as conservas produzidas em Portugal podem associar-se a esta marca. Com Servas de Portugal, vamos conservar o que é nosso. Tchau.